Música Recebemos aqui quatro convidados, o ministro das cidades Alexandre Baldi, Gilberto Occhi, presidente da Caixa Econômica Federal, o José Carlos Rodrigues Martins, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a SEBIC, e o Paulo Alexandre Barbosa, que é prefeito de Santos, cidade vizinha aqui de São Paulo, estamos aqui no estúdio da Editora Abril aqui em São Paulo, e ele vem de alguma maneira representar os prefeitos que apontam fim dessa discussão tão importante das cidades. Ministro, eu queria começar com o senhor, nós já debatemos um pouco com o ministro Morena Franco sobre o avançar cidades, e eu fiz uma pergunta a ele que eu gostaria de repetir aqui, que é, aliás, vale também para os demais, nós já tivemos o PAC, o PAC-2, o Pio, por que um novo programa do governo pode efetivamente fazer a diferença nas cidades? A gente tem a impressão de que esses outros programas todos, enfim, tiveram algum resultado, mas provavelmente muito menos, o ministro inclusive falou que tinha muito mais marketing de qualquer outra coisa, não sei se o senhor concorda com isso, mas sobre o novo programa, qual é a diferença em relação aos anteriores? Veja bem, a diferença de o governo federal conseguir concentrar uma carteira de projetos, que no caso do avançar são aproximadamente 7.500 projetos, é fundamental para que todos os ministérios estejam alinhavados tratando esses projetos com prioridade. E o principal diferencial entre os programas que você mencionou, que já foram elencados anteriormente, e o avançar é a questão da responsabilidade, a busca pelos recursos no Orçamento Geral da União e as suas fontes, outras diversas, como o FGTS e aquelas que forem elencadas para a realização dessas obras e projetos, que no caso do avançar, engloba uma carteira que terá prioridade por todos os ministérios que estiverem participando. Nós discutimos um pouco aqui sobre alguns dos desafios da nossa infraestrutura, e, particularmente, no seu caso, a infraestrutura saneamento, mobilidade, a coisa mais urbana, propriamente dita. O que o senhor diria que são os principais desafios das cidades brasileiras? Olha, as cidades brasileiras, elas enfrentam enormes desafios. O crescimento urbano e, principalmente, o crescimento desordenado, enfrenta hoje dificuldades de mobilidade, dificuldades e desafios de investimentos por parte do saneamento, especialmente quando falamos também na questão da água, que é importante, vamos dizer assim, para atender grandes partes e regiões de todo o Brasil. Mas, enfim, a falta de planejamento é um dos principais desafios que nós enfrentamos hoje para poder conseguir levantar o que é os projetos importantes para cada região, para cada cidade do Brasil, porque cada cidade tem a sua particularidade, tem o seu problema. E, fundamentalmente, quando nós possamos englobar uma carteira de projetos e incentivar as cidades, que é onde as pessoas vivem, que têm os seus desafios singulares, a promoverem os seus planos de mobilidade, planos de saneamento, planos, enfim, que nós possamos entender o desenvolvimento urbanístico de um modo geral, nós entenderemos o crescimento daquela cidade, o crescimento e a necessidade dos investimentos que são necessários, necessários, seja para a habitação, que é claro o desejo de todos os gestores municipais, e as consequências que eles se oriundam no saneamento básico e todas as outras, como a mobilidade urbana, que é um desafio enorme por quase todas as cidades do Brasil. Gilberto, queria que você desse uma sua perspectiva aí sobre esse tema. Você está num papel muito importante para viabilizar muitos projetos, como o presidente da Caixa. Então, eu, André, cumprimentar a todos aqui, o Paulo, o José Carlos e o ministro Baldi, e dizer o seguinte, eu acho que nós precisamos encontrar alternativas junto ao setor privado, aproveitando que o José Carlos Martins está aqui, que é o presidente da SEBIC, porque se tem algo que funciona no país efetivamente, é o setor habitacional. E por quê? Porque ele está na mão do setor privado. Não é, e aqui cumprimentando o prefeito Paulo de Santos, não é na mão do município, não é na mão do Estado, nem do governo federal, a responsabilidade da elaboração dos projetos, a sua aprovação. Está, sim, a competência de aprovar esses projetos nos órgãos diversos. Então, o grande desafio do Brasil é ter bons projetos. O recurso tem, seja ele do setor público, seja ele do setor privado. O recurso está disponível. Então, seja do FGTS, seja do BNDES, seja do próprio governo federal, como recursos não onerosos, mas o setor privado, ele tem interesse em aportar os seus recursos em bons projetos. Nosso grande desafio é aonde temos bons projetos de mobilidade, de saneamento, de rodovias, de portos, de aeroportos, e tudo isso, porque as oportunidades são imensas no país. Então, nós temos um grande desafio, isso que o ministro falou, que é um grande envolvimento, o programa de parcerias e investimentos, ele tem esse diferencial dos outros grandes programas de governos passados, que é juntar todos os ministérios, porque você não pode esbarrar numa segurança jurídica para o investidor internacional vir para cá, colocar o seu recurso. Você não pode esbarrar numa tendência ambiental se isso for inviabilizar o seu investimento. Então, a grande diferença é que todos os ministérios estão imbuídos, o da justiça, o do meio ambiente, o do trabalho, o das cidades, todos eles, do transportes e todos, estão envolvidos em facilitar a aprovação dos grandes projetos para que isso possa ser um diferencial de atratividade. Você está trazendo uma perspectiva interessante, porque a gente ouve muito nas discussões de que o dinheiro, sim, é um problema. O que você está dizendo é que não é aí que está o gargalo nosso. Não é aí, só para ilustrar, só para você ter uma ideia, o Conselho Curador do FGTS, cujo o ministro Baldi faz parte, a Caixa Econômica faz parte, já aprovou um orçamento, nos próximos quatro anos, de R$ 325 bilhões para investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura. Então, o fundo de garantia é um grande alavancador. A poupança é um grande alavancador para projetos habitacionais. O BNDES tem funding, o governo tem funding e o que nós temos que ter é uma diferença de que, se caso o setor público hoje não tenha a capacidade de se endividar mais, nós temos que ter atratividade para o setor privado entrar com esses investimentos e nós fazermos cada vez mais concessões, PPPs, fazer funcionar o plano de, o programa de parcerias e investimentos. Então, recurso ele existe, interesse ele existe. O que precisamos é destravar, talvez, esse custo Brasil que burocratiza, não aprova, tem um problema jurídico, ambiental, de diversas maneiras, de regulação. Então, é isso que nós precisamos melhorar. Ricardo, me dá o gancho perfeito para pedir a sua avaliação. Quando ele fala da iniciativa privada, do papel da iniciativa privada, conta um pouco para a gente como é que está esse ânimo. Olha, na verdade, o Minha Casa Minha Vida, que o presidente Gilberto citou, eu acho que o melhor exemplo, ano de 2008, o antecessor do Minha Casa Minha Vida era o FINIS, que era o Fundo Nacional de Deputação da Interesse Social. Naquele ano foi disponibilizado 1 bilhão e 350 milhões, foi executado 300 milhões. Ou seja, não foi por falta de dinheiro que não foi executado 1 bilhão e 300. Nós chegamos a executar 24 bilhões em 2014. O que ocorre, em realidade? O Estado deve ser quem planeja, deve ser quem regula, mas quem executa, quem faz, é muito mais eficiente a iniciativa privada. E assim tem que ser. Por quê? Porque o Estado, ele tem dinheiro público. E o dinheiro público tem que ter muito mais cuidado que eu na minha empresa. É óbvio isso, porque ele não é o gestor lá, não é o dono do dinheiro. Então, só que isto cria um determinado grau de amarração que as coisas não andam, elas são travadas e o custo desse trave, às vezes, é muito maior do que o próprio custo daquilo que está se investindo. Então, acho que isso é um ponto básico que o presidente Gilberto colocou. Eu vou aproveitar e aproveitar o gancho aqui também do ministro do Programa Avançar, a pergunta que você fez, qual a diferença do Programa Avançar? Nós vemos uma diferença básica. Eu acho que isso faz parte de um processo evolutivo. E assim, todos os outros programas foram feitos para contratar. Esse foi feito para entregar. Ou seja, são obras em andamento por uma série de motivos que elas tiveram paralisação, ou seja, de ordem legal, contratual, principalmente falta de recursos, principalmente falta de recursos. E agora a gente é colocado tudo dentro de um grau de prioridade que te permite a fazer elas no determinado prazo com recursos disponibilizados. Mas, só queria colocar o mas, que eu acho que o presidente Gilberto também colocou aqui, que é o aspecto da segurança jurídica. Não vamos nos enganar. O grau de insegurança que se criou no Brasil é uma coisa absurda. Parece que no Brasil foi feito um modelo para as coisas não acontecerem. Hoje você está preocupado com a forma e não com o resultado. Entendeu? Hoje o nosso dia a dia é cuidar da vírgula, do ponto, do papel, e não se aquilo e quando e como será entregue para a população e serviços. Então isso eu acho que é uma mudança de cultura que a gente tem que trabalhar ao longo do tempo. Paulo, queria que você desse a sua perspectiva, que é diferente da nossa aqui. E você, prefeito da cidade de Santos, enfim, tem um desafio ali com um monte de gente. Como que está esse, digamos, a vida do prefeito que quer fazer a obra, quer fazer as coisas para o cidadão? Tem dinheiro, não tem dinheiro, aonde que pega? Bom, cumprimentar você, André, agradecer pelo convite, oportunidade, cumprimentar o ministro, o Gilberto, o José Carlos. Acho que é muito importante que a gente tenha esse tipo de ambiente para discutir o futuro das cidades, as necessidades que nós temos. Tem essa questão do programa Avançar Cidades, acho que é um programa importante. O ministro chega com esse projeto que é fundamental. Quando a gente fala de investimento público, André, se a gente fizer uma análise da série histórica, a gente vai ver que o PIB, o que se investia do PIB brasileiro e o que se investe hoje, houve, em função de uma série de fatores, uma diminuição bastante significativa. Entre 1920 e 1980, a gente tinha em torno de 5% do PIB de investimento. Hoje, nós temos aí, nessa série histórica das últimas décadas, menos de 2,5% do PIB. Isso impacta a realidade do país como um todo, da União, do Estado, e, na minha opinião, especialmente dos municípios. Montoro tinha uma reflexão muito interessante sobre... Era um grande municipalista, dizia que o cidadão, ele não vive na União, não vive no Estado, ele vive na cidade, vive no município. Alô, eu vou te interromper, já que você citou esse dado, eu queria, então, realmente confirmar isso que você está dizendo. O Brasil investe por volta de 2,3% nos últimos cinco anos. Isso aí é o que a gente precisa só para compensar a depreciação do capitalismo. Você só está, na melhor das hipóteses, mantendo e existe uma estimativa recente de que a gente precisaria investir pelo menos 4% do PIB se a gente efetivamente quiser, enfim, avançar de verdade, não só recuperar o que vai ficando. Desculpa te cortar, mas era só para complementar o seu dado. Mas é exatamente isso. Então, quer dizer, e os problemas, André, eles estão concentrados, nessa reflexão que o Montoro fazia, exatamente nas cidades. E se os problemas estão nas cidades, as principais soluções também precisam ser encontradas nas cidades, nos municípios. Programas como esse, vem no sentido de ampliar a capacidade de investimento do Estado. Isso é importante. E é fundamental que a gente tenha essa ampliação. No caso dos municípios, também, a desburocratização, que é uma questão importante, o tempo para se obter um financiamento, a tramitação de processos. A gente sabe dos esforços que vêm sendo feitos, especialmente pelo governo federal. E esse é um processo, como falou aqui o Zé Carlos, evolutivo. Se a gente pensar, por exemplo, na capacidade de endividamento dos municípios. Quando a gente fala desses investimentos, hoje, com a crise econômica que assola o país, e o município é quem tem a maior repercussão da crise, é quem sofre primeiro com a crise e também quem sai primeiro da crise, começa a sentir os primeiros efeitos da melhora. Mas poucos municípios, eu diria, têm capacidade de endividamento para esses grandes projetos. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal diz o quê? Que o município tem a possibilidade de se endividar em 1,2% da sua receita corrente líquida, 120% da sua receita corrente líquida. Vários municípios estão com essa capacidade de endividamento, Gilberto sabe no dia a dia, que analisa a situação dos municípios, comprometida. Com isso, não tem a possibilidade de acessar esses recursos disponibilizados. O que isso significa para quem está na ponta? Que a obra não sai, investimento não acontece, e as coisas acabam não se viabilizando. Então, é muito importante que a gente tenha, você estava falando aqui no bloco anterior dessas reformas que são importantes, para que a gente tenha recuperação econômica no país. Eu acredito nisso, fundamentalmente, para que a economia melhore, para que os municípios tenham a sua situação melhorada do ponto de vista econômico e que tenham capacidade para acessar esses programas de financiamento, captar esses investimentos, fazer boas parcerias com o setor público e também com o privado. A gente não pode ter a cabeça, enquanto gestor, de que tudo tem que vir do poder público, que deve ser o único parceiro à União ou até mesmo o Estado. A gestão, ela tem que também ter criatividade, especialmente em tempos desafiadores, como nós estamos vivendo. Então, acho que é trazer o mercado, trazer a iniciativa privada, que tem mais capacidade de investimento, que pode ter essa visão de longo prazo como premissa básica do seu dia a dia, trazer para solucionar as questões que são fundamentais no dia a dia das cidades. Se a gente fizer uma reflexão aqui só para concluir o meu raciocínio do Pacto Federativo que a gente tem hoje no Brasil, e acho que isso precisa ser repensado, hoje, basicamente, estimando 60% de tudo que se arrecada em termos de impostos, vai para a União, poder central. Em torno de 25% para os estados brasileiros. E 15% fica no cofre dos municípios. E os municípios têm as maiores demandas na área de educação, na área de saúde, na área de mobilidade. O impacto, primeiro, se dá nas cidades. Então, acho que a gente precisa repensar essa redistribuição de recursos, um novo Pacto Federativo, uma desburocratização das máquinas para que a gente possa ter mais celeridade nos processos e, principalmente, mais celeridade com isso nas entregas que a população aguarda e espera muitas delas há diversos anos, há décadas na área de saneamento. Se a gente pensar hoje que nós temos 34 bilhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, mais de 50% dos brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto, por exemplo. Então, são números desafiadores e que, acho que, com essas boas parcerias da União, com os municípios e com os estados, nós vamos conseguir avançar. Uma pergunta agora para todos vocês. Eu queria que a gente pudesse ser mais pontual, talvez, para a gente rodar bem os temas aqui. Como o prefeito acabou de falar, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, menos de 50% dos brasileiros possuem acesso à coleta de esgoto, somente 43% do esgoto é tratado, por um lado. Por outro lado, São Paulo, a cidade que tem a maior rede de metrô do Brasil de longe, tem uma rede de 81 quilômetros, Nova York, mais de mil, 1.062. Só o que vem depois do mil já é quase a rede aqui de São Paulo. E, bom, aí tem todos os outros números da nossa infraestrutura. Se a gente tivesse que apontar o nosso maior desafio nas cidades, qual vocês diriam? Não vale dizer todos, tem que escolher realmente qual é o nosso maior desafio. Quer começar, ministro? Isso é uma posição, como você falou, São Paulo tem um enorme desafio, que é o desafio da mobilidade urbana. Isso é um dos maiores impactos, inclusive econômicos, da cidade. Mas isso representa a questão do desafio daqui. Santos com o prefeito Paulo tem um desafio que seja diferente. Cada cidade tem o seu desafio, tem a sua posição, principalmente da questão do planejamento, aquilo que foi realizado e aqueles problemas que vivem no seu dia a dia. O saneamento, nós acreditamos que pelo menos 250 bilhões de reais precisam ser investidos para que a gente consiga atender a população brasileira como um todo. E esse recurso existe, quer dizer, pelo menos se nós projetarmos, houver os projetos municipais, estaduais, as companhias de saneamento hoje que existem por todo o Brasil têm capacidade de tomada, têm capacidade de investimento. Então, nós temos que buscar sempre soluções que sejam, como disse o presidente Gilberto, inovadoras. Existe a capacidade de tomada do crédito, mas existe o interesse do setor privado em investir. Por isso que eu acredito que o programa Avançar seja um programa mais completo. Primeiro porque, como disse, tem a responsabilidade de elencar de onde os recursos serão advindos. E segundo que tem também a iniciativa de trazer o setor privado que tem interesse em investir. Por exemplo, no caso do saneamento. Dentro de uma cidade pode haver uma companhia do Estado, como já existe, que não tem capacidade de investir nem tomar crédito, mas possamos ali fazer umas subconcessões ou concessões pontuais para que a gente promove investimentos, seja para a questão da água, seja para a questão do saneamento. Então, nós temos de ser inovador. Agora, o fundamental é que ocorra os bons projetos para que possamos, de um modo muito mais amplo, conseguir captar recursos. Seja oriundos do cofre do governo federal, seja, claro, oriundo dos fundos FGTS, enfim, BNDES, ou mesmo conseguir captar os interesses do setor privado para que possam promover os investimentos. E, claro, de todas as modelagens hoje existentes, o interesse é enorme para que a gente possa promover o investimento e o serviço à população. Vocês três querem falar? Eu vou rolar até um pouquinho a bola aqui para o Zé e para o Paulo. É assim, eu considero que o saneamento é uma prioridade para todos. Então, isso para nós é muito importante. Agora, mobilidade é em determinadas cidades. As grandes cidades têm um problema de mobilidade. As pequenas, às vezes, reclamam do trânsito. Aí você vai... Quem é de São Paulo ou do Rio de Janeiro vai para lá, só gente. É verdade. A mobilidade na pequena, às vezes, é mais a pavimentação asfáltica do que o problema, efetivamente, de mobilidade. Mas aí, ao rolar essa bola aqui, tanto para o Paulo quanto para o Zé Carlos, eu diria o seguinte, o governo federal está trabalhando forte, a Caixa Econômica é o agente indutor para que nós possamos replicar nas cidades a oportunidade das parcerias e os investimentos. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de atender melhor o município, né? Na iluminação pública, nos estacionamentos públicos, nos cemitérios, nas praças, nos investimentos de saneamento, onde a companhia pode ser municipal e não estadual. Então, nós temos várias grandes oportunidades que nós queremos apoiar o município nessa oportunidade e desonerá-lo de despesas, dando ao setor privado a oportunidade de exercer uma determinada atividade, prestar um determinado serviço que seja melhor para a população, desonerando o município para que ele possa efetivamente se dedicar em ações que são importantes no município, como saúde e educação, que ele não pode conceder de maneira nenhuma. Então, acho que isso daqui é uma grande oportunidade para que ambos ali possam gerar. Mas eu considero que o saneamento é uma coisa fundamental para que a gente possa mudar o patamar no Brasil. E só para reafirmar, os números brasileiros são dramáticos. São muito ruins. E à medida que você se move para os estados mais pobres do Brasil, os números de dramáticos, eles se tornam assustadores, né? Porque é quase que 100% às vezes de desassistência à rede, né? Sim, verdade. Os municípios no norte do Brasil têm menos de 12% de saneamento. A diferença para estados como o Sul e o Sudeste é muito grande. Onde a gente também tem muito atraso ainda, né? Isso mostra bem como ainda tem muita coisa para fazer no Sul e no Sudeste e ainda assim é uma distância ainda muito grande. Mas se você perceber, por exemplo, no projeto do Avançar para o Saneamento e Mobilidade, a maioria dos municípios que fizeram a inserção para a seleção desses programas são municípios do Sul e do Sudeste. Por isso que nós percebemos a dificuldade dos municípios, dos gestores municipais em elaborarem os bons projetos para, inclusive, conseguir acessar, seja os recursos oriundos do governo federal, seja esses programas que consigam auxiliar a captação de outras fontes como a FGTS. Isso é muito interessante, esbarra com o que o Gilberto estava dizendo, porque, teoricamente, o que o senhor está dizendo é que quem mais precisa, talvez por falta de capacitação, é quem mais está pedindo, de certa forma. Exatamente. Por isso que nós temos a intenção no Ministério das Cidades de elaborar um programa que se chama Capacidades para justamente auxiliar. Nós sabemos que talvez o município de Santos, aqui está o prefeito Paulo, não tenha tanta dificuldade de elaborar um projeto para mobilidade, que pode ser um desafio que ele enfrente, ou saneamento, para ingressar no programa do Avançar. Agora, temos um número enorme de municípios do Norte e do Nordeste que talvez tenha essas dificuldades. Então, por isso que nós precisamos atentar também que o governo federal está atento para que esse auxílio na elaboração de projetos seja de saneamento, como disse o presidente Gilberto, que é o nosso enorme e maior desafio e que é a nossa prioridade, inclusive em trabalhar uma medida legislativa para contribuir nessa modelagem entre buscar o que temos de recurso público para investir e buscar uma modelagem onde nós conseguiremos atrair o privado para equacionar entre os estados e municípios no investimento para que chegue o serviço até as cidades. Eu acho que nós achamos o seguinte, tem dois pontos no município. Um é planejamento, é planejamento, porque às vezes a gente vai em mobilidade e fala só em investimento no metrô, no ônibus, não sei o que. Mas se eu planejar a distribuição demográfica dentro da cidade, da atividade, eu posso melhorar bastante esses fluxos. Então, planejamento. Só que planejamento não basta em si, porque ele precisa do investimento. E o investimento aí é o nó de tudo isso. Porque cada comunidade, como todo mundo falou, cada cidade, tem as suas peculiaridades e as suas necessidades. Cada uma tem as suas coisas, que o seu cidadão é quem vai saber exatamente sobre isso. Nós, muito tempo atrás, pegamos, olhamos e existiam mais de 700 PPPs em andamento no Brasil, sendo que 90%, 99% delas eram de municípios. E elas não prosperavam. Por quê? Exatamente por isso que o ministro falou. Saíram muito poucas, na verdade. Muito poucas. Se a gente contar nos dedos da mão. E aí tem um problema, que é assim. É uma coisa mais sofisticada você fazer uma PPP. É mais difícil. E você não tem, vamos dizer, condições técnicas dentro dos municípios. E são poucos, ministro. Eu vou dizer nem se esses santos têm condição, porque são coisas muito mais sofisticadas. Foi aí que a gente começou a desenhar aquele projeto junto com a Caixa Econômica, que quando você desativa o PAC, sobra um contingente preparado na Caixa muito grande e que a Caixa, com a sua capilaridade, pudesse fazer o mesmo trabalho que o BNDES faz nos grandes projetos, que é a estruturação de projetos. Então, a gente acha, uma coisa que a gente vai, eu vou ministro até como ideia nos próximos dias, então que a gente faça com que isso funcione. Por quê? Porque é lógico, se necessita investimento, o setor público nem tem recurso para investir e nem tem capacidade de endividamento, ele tem que repassar esse assunto. E só tem iniciativa privada para ser o tomador desse risco. É lógico, né? Então, o que a gente tem é que criar regras que sejam transparentes, que agregue valor ao cidadão. E que sejam indutoras. E que sejam indutoras, exatamente. Promovam essa aliança do bom projeto com o interesse do investimento para que promovam o serviço. Exatamente. Então, os gargalos ali sempre são a parte técnica, a garantia e a segurança jurídica. É o marco regulatório. É o marco regulatório. E o bom projeto para que seja consolidado. Exatamente. Para você chegar e ir na Caixa Econômica e pegar o financiamento no BNDES, um agente privado. Ou até mesmo atrair uma PPP para que ela possa ser um indutor desse desenvolvimento. Claro, exatamente. Então, vamos dizer, eu acho que isso aqui é uma coisa que, como eu falo também, cultural, que a gente está mudando, é uma mudança de viés ideológico até. Mas não vemos saída para os municípios, principalmente, que não seja um investimento. Só que este programa, ele tem uma peculiaridade que é fantástica. Que é trazer o desenvolvimento pelo Brasil todo. Porque quando você faz uma concessão de um aeroporto, de uma estrada, você faz aqui. Quando você faz isso, você tem 5.500 focos de crescimento daquela grama viçosa, que pode fazer o Brasil voltar a outro patamar de crescimento. Você falou, André, sobre os maiores desafios das cidades atualmente. Eu diria que a capacidade de investimento é algo que afeta diretamente os orçamentos municipais. Hoje, se você fizer uma análise nos 5.568 municípios brasileiros, a gente vai ver que a capacidade de investimento dentro do orçamento municipal é de 3%, 4%. Por quê? A maior parte do orçamento é consumido com custeio. Folha de pagamento, água, luz, prestação de serviço dos equipamentos públicos. Então, o consumo do recurso municipal se dá... Previdência. Exatamente. As previdências, o custo da folha de pagamento incluído nesse processo. Então, como os municípios têm a possibilidade de fazer obras importantes? A gente está discutindo aqui obras estruturantes. Pensar em obras de saneamento, de mobilidade urbana, que sejam significativas e impactantes. A realidade do Brasil hoje é que nenhum município tem capacidade isoladamente para realizar esses investimentos. Trazendo um pouco para o nosso exemplo lá em Santos, nós entregamos aí no ano passado o primeiro VLT, o Veículo Leve Sob Trilhos, do país, o metrô de superfície. Por quê? Porque contou com recursos do Estado, recursos do governo federal. Gilberto participou bastante desse processo enquanto ministro, Ministério das Cidades, nosso maior parceiro. Hoje, nós estamos fazendo um investimento de mais de um bilhão de reais. Hoje, estamos fazendo uma remodelação no acesso ao porto, o maior porto da América Latina, o maior porto do país, mais de 300 milhões de investimento, totalidade dos recursos do FGTS. O município tem capacidade de endividamento, que é uma exceção, porque a gente vê os colegas prefeitos, as cidades não têm a saúde financeira, na sua maioria, para realizar esse tipo de endividamento e, portanto, tem o seu investimento limitado. Então, acho que o caminho é o caminho das boas parcerias. Então, esse programa é um programa acertado, é um programa importante, principalmente por um fator. Se tem uma prática no Brasil, de gestores públicos, de que acaba um governo, inicia outro, tem uma transição, se interrompe tudo aquilo que o governo federal fez e começam novos projetos. Então, continuar, concluir projetos, acho que é um caminho interessante. Primeiro, terminar aquilo que foi iniciado, para depois pensar em novos projetos. Por que as obras param tanto? Olha, há dificuldades, primeiro, de recurso. Não há, como eu disse, a capacidade de investimento dos municípios. Ela é reduzida e isso acaba influenciando no desenvolvimento das obras. Muitas vezes, o atraso de repasse dos convênios existentes, isso acaba também influenciando, deixando os contratos mais custosos para os gestores, porque na medida que o contrato se alonga, você tem reajustes, tem uma série de outros fatores que têm que ser ponderados e que acabam aumentando o custo. Acho que esse é um fator importante. Continuidade política pesa muito? É, porque acho que não há ainda no Brasil uma maturidade política de, olha, trocou o gestor, aquilo que é bom tem que continuar. Independente do gestor, se é do partido A, B, C ou D, independente da diretriz ideológica, aquilo que é bom para o cidadão, para a cidade, tem que se continuar. E os grandes projetos, André, eles não são viabilizados em quatro anos, alguns nem mesmo em oito anos. São projetos de década, para projetos de desfazer, quando se pensa em fazer um metrô, até que hoje, com a burocracia existente no país, que seja feito projeto básico, projeto executivo, que sejam obtidos todos os licenciamentos ambientais, que seja feita a licitação. Hoje, a judicialização nos processos estatórios é extrema. O juiz da liminar, semanalmente, coloca um competidor, tira outro, prorroga um processo, isso estende, alonga o processo. A execução da obra, depois que a obra começa, o Ministério Público oferece questionamentos, embarga a obra, isso paralisa a obra. Então, a hora que você analisa o todo e todo o ciclo, desde a vontade, do desejo de se fazer a obra, até que ela seja, evidentemente, entregue e o benefício da obra seja usufruído pela população, vai ao longo tempo. Isso até mesmo gera uma indignação na população. Você volta, olha, isso não vai sair nunca. É muito comum esse sentimento negativo e dúvida em relação a grandes projetos. E no meu ponto de vista, ainda estamos falando aqui de questões pontuais, do programa que é importante, mas eu acho, dando uma pitada aí na discussão macro, que quando a gente fala das cidades, o que as cidades precisam é de mais autonomia. Acho que o Brasil precisa ter um modelo mais descentralizado, de empoderamento dos municípios, das cidades, com transferências automáticas de recursos, com divisão mais justa, com repartição mais justa dos recursos, para que os municípios possam fazer frente às demandas que são mais imediatas. Quando a gente fala, por exemplo, de asfaltar uma via, de reurbanizar uma praça, de cuidar do cemitério, isso é tarefa do prefeito, prefeitar, cuidar da cidade, o prefeito precisa ter mais autonomia. E aí, eu defendo esse novo pacto federativo, uma redistribuição mais igualitária, mais justa dos recursos, além de todos esses outros programas que devem ser elaborados pelos gestores para fortalecer essas boas parcerias com os municípios. Bom, o Brasil está num momento de discutir muita coisa. Quem sabe, essa seria uma grande discussão sobre o pacto federativo, uma discussão também muito difícil de ser feita, porque mexe com... tem muita gente a favor, uma humildade, tem muita gente... Mas quem não tiver coragem, hoje, no momento que a gente está vivendo no país, quem não tiver coragem para enfrentar corporações, segmentos, não tem condição de fazer a gestão. Hoje, o governo está dando exemplo. Fazer a reforma da Previdência é o quê? É combater interesses, privilégios que foram concedidos, benefícios que não cabem mais no tamanho de máquina pública, não cabem no orçamento que o país tem hoje. É preciso ter coragem para fazer esse enfrentamento nas mais diversas áreas para que a gente possa ter um país mais equilibrado e mais justo do ponto de vista social. Olha, a gente está debatendo aqui muitas questões que vão deixando a gente até um pouco desanimado, porque vai confirmando como é difícil fazer as obras no Brasil. Então, nós citamos aqui algumas coisas. Falta projeto, a descontinuidade política, eventualmente uma questão de pacto federativo, de falta de dinheiro, como o Gilberto disse que não é muito, não é tanto esse o problema. Problemas ambientais, insegurança jurídica e a lista continua. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz da outra vez sobre esse ângulo. Olhando esses problemas que afetam o investimento, quais são, digamos, qual é o mais grave, quais são os dois, três mais graves que a gente precisaria eliminar, que realmente estão atrapalhando muito a vida de quem quer fazer uma obra? Eu diria claramente segurança jurídica. Segurança jurídica? Segurança jurídica. Desbaradamente, é o grande fator. Vocês concordam? Você tem que analisar, como disse o prefeito Paulo, são vários aspectos. A legislação ambiental é um aspecto extremamente desafiador. A questão da legislação sobre... Desculpa, a legislação ambiental precisaria mudar ou não? Então, há a discussão no Congresso para que ela pudesse ser alterada nesse fim de ano, acabou não ocorrendo, provavelmente ocorra no primeiro semestre de 2018, o que é realmente um debate necessário, uma atualização para que a gente possa promover uma discussão correta, séria, sem impactar o meio ambiente, mas que possa também contribuir para o desenvolvimento do investimento. A lei de licitações, ela também é uma lei que precisa ser discutida e atualizada, porque os órgãos de controle, como disse o prefeito Paulo, são extremamente fiscalizadores, muito atuantes, e enquanto nós temos um gestor, nós temos cinco, seis órgãos de controle para o controlar. Então, nesse sentido, nós temos aí a falta de planejamento e projeto, em muitos dos casos também são aqueles que mais impactam para que os projetos e as obras possam realmente ter continuidade. continuidade. Então, quer dizer, se você não tem como dizer qual é o desafio, são pontos muito importantes, e que o político, que os gestores públicos políticos que detêm o mandato eletivo, eles possam absorver o que justamente o Paulo comentou, nós possamos cada vez mais ter um projeto de Estado e não um projeto de governo, seja o governo federal, estaduais e municipais, para que eles possam ter a continuidade assim quando haja mudança. Porque o prefeito ganha a eleição, ele já pensa na reeleição. Então, quer dizer, nós temos quatro anos, 48 meses, como o prazo que ele tem para poder fazer as suas realizações. Com a burocracia, com todas as dificuldades, os órgãos de controle, a falta de recurso, a falta de projeto, e a dificuldade na elaboração para todos esses projetos que foram assimilados durante o seu período eleitoral, quer dizer, ele acaba tendo todo esse desafio, essa dificuldade encontrada, e já começa a pensar na sua próxima eleição. Então, isso é realmente uma mudança de cultura na gestão pública e principalmente associada às medidas legislativas que são necessárias para garantir a segurança que o presidente comentou. Nós não falamos aqui de uma outra questão referente às empresas, às grandes empreiteiras brasileiras que estão muito fragilizadas por todo o processo da Lava Jato, etc., algumas em muita dificuldade. Minha pergunta é, isso pode ser um gargalo para esses projetos ou haverá outras empresas que eventualmente entrem e ocupem esse espaço? Porque a engenharia brasileira sempre foi muito reconhecida, mas ela estava muito concentrada em alguns grandes grupos que são esses que estão fragilizados nesse momento. Vocês veem isso como um problema, um gargalo para a realização de obras, seja nas cidades ou obras em geral? Nossa experiência prática, Landra, mostra que essa crise e tudo o que aconteceu no país aumentou a competitividade nos processos. Nós temos obtido descontos maiores nas licitações que são realizadas, estamos conseguindo contratar por preços ainda menores, em função das poucas oportunidades. Quando existe uma restrição de oportunidade, o mercado fica mais competitivo. E isso acaba... Então, para você foi bom, de certa forma. Do ponto de vista de recurso, de investimento do município, nós estamos gastando menos. Temos descontos aí na ordem de 20%, 25% em alguns processos de contratação, o que acaba sendo importante. Agora, acho que falando de desafio, a gente tem essa necessidade, cada um colocando aqui de uma forma, mas a desburocratização de processos, acho que é o caminho fundamental para que a gente possa avançar na viabilização de investimento. E quando a gente fala de eliminar a burocracia, a gente fala das licenças ambientais, a gente fala nas regras de obtenção de financiamento, a gente fala até mesmo da legislação, como falou aqui com muita propriedade o ministro, a Lei 866, que ela precisa ser remodelada. De repente, você contratar no formato que estabelece a lei, achando que está pagando menos, às vezes o menos é mais, um pouco mais à frente. A gente não tem condição de fazer a contratação com a qualidade exigível, ter um padrão de obra pública, de serviço público prestado, com a qualidade que a população espera. Então, acho que essa revisão, por exemplo, é um caminho, desburocratizar nas várias frentes para que a gente possa avançar. Eu queria, André, sobre esse aspecto específico das grandes empresas. O que aconteceu? Foi feito no Brasil um determinado modelo, que era um modelo concentrador. Ele era voltado a que só poucas empresas tomassem essas principais obras. Você precisa explodir com esse modelo e trazer aquele modelo, onde que traz justamente o que o prefeito acabou de falar, onde você abre para que mais gente participe e essa concorrência seja mais acirrada e evite os problemas que a gente teve exatamente por uma concentração. Eu vou te dar um exemplo. Na lei 8666, é tão mal falada, ela diz assim, que a carta convite, que é uma das modalidades de licitação, o limite dela é R$ 150 mil. A Petrobras licitou R$ 84 bilhões desta forma, ou seja, concentrou na mão de 612 R$ 84 bilhões. Isso é lógico que não está correto. Tenho certeza absoluta que tudo que a gente tiver que fazer, nós temos empresas, seja nacionais, seja internacionais, forma de consórcio, mas várias modalidades, tenho certeza absoluta pelo setor que nós temos condição de atender o que vier pela frente. Não vai ser um gargalo, digamos, não. Não será em absoluto. Agora, eu queria colocar aqui, você falou de burocracia, o ministro falou de legislação ambiental. Quando eu quis falar em segurança jurídica, é uma quantidade tão grande de itenzinhos, mas tudo isso são inseguranças. E são complementares. Exatamente, são complementares. O setor de consórcio civil, a questão de distrato. Distratar. É importantíssimo. Então, tem uma série de medidas que o país precisa enfrentar para poder contribuir nesse indutor do desenvolvimento. Exatamente, porque a construção tem uma peculiaridade, diferente de outras coisas. A construção é algo que eu vou entregar no futuro. Não entrego amanhã. E eu fico sempre à mercê de como será esta coisa ao longo do tempo. Claro. Então, eu fico sujeito a milhões de interferências que jamais eu pude imaginar que fossem. Esses dias eu vi, até me chamou a atenção, que era um dos procuradores lá da Lava Jato, falando sobre o negócio da delação, e que ele falou que jamais poderia voltar atrás, porque se o Estado dá a palavra numa coisa e volta atrás, aquilo seria um estelionato. Eu fiquei pensando, meu Deus, minha atividade é todo dia. Tem um monte de gente que me dá uma certidão, que me dá um alvará. Não é isso, perfeito? Daí chega no dia seguinte, ela cai para o terra. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser... Um consumidor que desfaz o... Desfaz o desfaz, claro. O que o ministro está falando. Um consumidor vai lá e desfaz, e aí o judiciário... Estão falando de apartamentos comprados que são devolvidos, né? Ele vai lá, dá um destrato judiciário, é paternalista com aquilo. No entanto, ele prejudica todo o resto do grupo, que no mínimo atrasa a entrega daquele empreendimento, entendeu? Ver um caso isolado e não se vê o grupo que está sendo prejudicado. Claro, todo. Então, acho que são muita coisa, mas acho que é um momento muito rico para a gente fazer esse tipo de debate. Temos certeza que vai dar tudo certo. Acho que está claro, pelo que a gente está dizendo aqui, que temos muito trabalho ainda pela frente. Quer dizer, o Brasil ainda não... Ainda não chegamos a um modelo que dê a segurança necessária para que a gente possa fazer mais obras e atrair mais dinheiro. Acho que isso aí resume um pouco o comentário. Alguém gostaria de terminar, talvez, com um viés um pouco para cima, para a gente não... Eu, pelo contrário, eu acredito e percebo, assim, com todas essas ações que o governo federal vem promovendo, que dentro do avançar e com todas as medidas legislativas que promoveu com reformas e que busca promover, é um momento de otimismo. Creio que sejam as mais profundas reformas que o país precisa, precisava e, com certeza, continuará precisando das últimas décadas. Então, nós acreditamos, sim, no otimismo. Reforma como a trabalhista, reforma como é imbuído todos os esforços para a Previdência, para ajustamento das contas públicas, a PEC do teto, a responsabilidade do gasto público, é um grande exemplo que faz da porta para dentro nas contas públicas, enfim. A indução e de discutir toda essa modelagem para promover investimentos, seja com recurso público ou buscar as alternativas, ajudando os municípios e estados a promoverem projetos a que nós possamos reconstruir a economia, conseguir voltar a gerar empregos e devolver o Brasil para os trilhos, para que, é claro, a população tenha uma vida melhor, eu, com certeza, me sinto, hoje, muito otimista por participar de um projeto que é o governo federal, para que a gente consiga realmente devolver ao Brasil o desenvolvimento, o crescimento econômico e, é claro, a economia mais pungente. Muito obrigado. Bom, certamente, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Certamente o Brasil precisa muito de discussões como essa. Tem um dado que a gente pegou aqui, que no ritmo atual, a universalização do saneamento vai acontecer em 2050. A gente tem, como país, a obrigação de acelerar esse passo, porque 2050 ainda está muito longe e, como ficou claro aqui pela nossa discussão, temos uma lição de casa grande ainda para fazer. Eu queria agradecer a todos vocês que vieram aqui e a você que nos acompanhou e fique conosco, teremos outros debates importantes pela frente. Até lá. Paulo, o debate da revista Exame sobre o programa Avançar Cidades, que prevê iniciativas para as áreas de saneamento básico e mobilidade urbana. O evento contou com a participação do ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. Os dois destacaram a importância da parceria entre o governo e a iniciativa privada para promover o desenvolvimento em todas as cidades do país. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto, você confere nos nossos boletins ao longo da programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto